Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito, muito que sim. Eu estou aqui no Moda Sente e eu vou fazer umas pesquisas especialmente só camisas masculinas. Vi que aqui no canal está pesquisando muito, dificilmente eu mostro aqui roupa masculina. E a gente vai fazer uma pesquisa só camisas masculinas, tá certo? A gente vai encontrar assim, camisas de 20 reais, dólar careca. Que malha é essa? Benegote. Gente, fica de 20 reais na Gola Careca. Aí tem assim, essa é o mesmo valor? Essa é a mais cara, essa é a de 25, fica de 22. Essa aqui é de 25, é a Long, viu gente? A Long. Ela é de 25, tem um varejo de 22, não atacado. Olha elas aqui em cima, olha. Aí tem que tamanho vocês têm? Do P ao G. Do P ao G ele tem, certo? Vocês entreguem que é excursão? Pegamos sim. É, transportadora, correios. Tá bem. A partir de quantas peças? A pai enviou a partir de 15 peças. A partir de 15 peças ele envia, viu? Olha só, gente. Eu encontrei assim, eu tô aqui nessa loja, ó. E eu encontrei essas camisas, que fica de 20 reais, essas. Essas aqui, essas do colocado que eu fico de 20. Essa aqui fica de 30, tem piquê. E essa daqui fica de 25. Ela tem uma imensa variedade aqui de camisas, tá certo? Aí mais dúvidas, vocês entram em contato com a loja. Vou deixar aqui os apps de venda. Lembrando que é uma pesquisa aleatória. A gente tá mostrando aleatoriamente, tá certo? Olha só, a gente teve entrega e excursão a partir de 10 peças. Quase correu. Não, só excursão. 23. 23. E 20. E essa daqui de estampa, 20? 20. Muito linda. E as de cima, agora careca? É, 15. 15. E essa daqui também? 15 reais. 15, que é as de cima. E essas daqui é de... As regatas. Regatas de 14. Elas têm tamanho? E tem essas daqui de 20. Essas daqui são de 20. Casas de personagem, né? É. Mas elas têm tamanho, PMG. Tem, PMG e GG. PMG e GG. Bom que vai ter um GG, viu? Ótimo, gente. Elas são lindas. Olha essa. Esse estampa tá um arraso. Ele tem variedades. Aqui eu vou deixar o zap dele. O senhor entrega em quê? Excursão, transportador. Entrega? Entrega também. Faz correu. Também. Tá tudo aí. Aqui. A partir de quantas peças você entrega? Aí você vai falar com o Rafael. Ah. Passa a... O senhor não sabe quantas peças, não? Sei, irmão. Porque... Porque ele é o trabalhador, né? É. É. Sou funcionário, ele é o Bruno. Ah. Que faz. Olha só, gente. E aqui nesse box eu encontrei essas camisas. Model Logline. Estampada. Agora pro varão. Custando apenas 30 reais, ó. Ela é cheio. Que tamanho essa já aqui? Ela tem PMG, ó gente. Dessa aqui, viu? E ela tem muita variedade. Ela também tem assim, as gola polo. Olha só, gente. Gola polo assim, fica de 20 reais. PMG. E as golas carecas ficam de quanto? De 16. De 16 reais as golas carecas. Vocês entregam em excursão? Entrega. Parte de quantas peças? Parte de 20 peças. Parte de 20. Ela entrega na excursão. Olha só, gente. Encontrei assim também aqui. Camisas. De 18 reais no atacado. A partir de 5, é? Olha só, que tecido? É algodão. Algodão. Olha, você acha que tamanho? PMG. PMG. E essa já aqui fica de quanto? Ela fica de 16 reais no atacado. De 18, o varejo. Essa já aqui. Mesmo jeito, PMG. Vocês entreguem em quem? Excursão, transportadora, correios também? Mas você só escorreu? Entrega nos correios? Só a excursão e transportadora? A partir de quantas? Passa o cartão aqui, amor. Olha só, gente. É que como eu estou fazendo um especial de camisas, eu encontrei essas lindas camisas, custando apenas 12 reais. Ela é esse onde é o valor de atacado 12, é? É. A partir de quantas? 5 peças. A partir de 5 peças. Ela é malha leila, né? É. Ela tem imensa variedade. Tem cores, assim, a estampa. E fica de 12 reais, viu, gente? 12 reais. Olha só. PMG. Eu vou mostrar aqui no zap, certo? Pra vocês que se interessarem, entrar em contato, fazer as compras. Aí a manga longa fica de 20, é? 20 reais. 20 reais a manga longa. Vocês entreguem quem? Excursão, transportadora. Faz correio também? Não. Só excursão e transportadora. A partir de? A gente faz o de a partir de 10 peças. A partir de 10. Aí aqui estão os apps de venda e endereço dela. A gente faz o de a partir de 10. E aí. Tá. Tchau. Tchau. Obrigado.